Eu vejo a vida de uma forma transdisciplinar. Meu nome é João Silveira e eu danço desde criança. Mesmo tendo feito mais de 4 mil apresentações ao redor do mundo, eu nunca deixei de ser um apaixonado por ciências. Meu sonho de infância era ter um microscópio e descobrir a cura de alguma doença. Então eu decidi entrar na faculdade e farmácia. Depois disso eu sempre me dividi, um pouco na arte e um pouco na ciência. Quando pude criar um espetáculo de dança inspirado em um tema de ciências. E acabei chegando em Harvard, no doutorado. Eu ainda não realizei meu sonho de encontrar a cura de uma doença, mas tenho me dedicado bastante a produzir trabalhos que unem arte e ciência. E principalmente tenho incentivado um modelo de educação onde os estudantes são protagonistas. Eles são capazes de desenvolver o pensamento racional através da ciência e a sensibilidade e a criatividade através das artes. E aí 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 E aí